Se inscreva no canal, não se esqueça de me arrepender. O caminho do mundo E aí 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 Me liga, me liga, só Me sol, me canto Me liga, não é? Muito bem, logo da minha cidade Me liga, não é? Me liga, só Me liga, só Me sol, me canto Me liga, lou although Me in a calma da minha Lebens Mostra a linda, canto ... Eu me liga, só 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 Me liga, lá a males Metais, Por ti Mostra a linda, canto Não lhe pensar que sobreviverá um momento de passão Pois é, me daré, me daré, me dará, me ser Trás, meus filhos, jovens, como eu já sou E tu me olvidarás, a mim feliz e claro Al poder ser que um dia foi muito importante e maior a minha ilusão